Noite de apresentação no Masked Global Play Brasil Boi Bumbar, quem é você? Depois dos dias de luta, vieram os dias de glória Qual o seu palpite? Esse boi tá me saindo pior que a encomenda Será o coronel José Inocêncio? Vai ter cabimento uma coisa dessa Ele já levou uma chifrada do boi quando menino, acho difícil Sou bem capaz de dar um pontapé na bunda daquele boi Só porque ele vem da fazenda daquele tal de pelar Será a vingativa Mariana? Ela não seria capaz Eu peço desculpa Ou será o caçula João Pedro? E nada, eu sou um abestalhado Quem aposta em Tião Galinho? O senhor tá cheio de razão, patrão O senhor tá cheio de razão Na ruba? Você andou ouvindo as conversas pelos cantos? Quem é o boi? Vocês estão brincando Façam as suas apostas Meu Jesus Cristo, será que foi tudo por causa de chifre? E nada, eu sou um abestalhado E nada, eu sou um abestalhado E nada, eu sou um abestalhado E nada, eu sou um abestalhado